Daê, eu sou o Marcelo Omega e sejam bem-vindos ao Arena Filmes de Detetive Pikachu o filme que estreia hoje nos cinemas aqui do Brasil e nós do Arena Nerd já assistimos, mas e aí, o filme é bom? Detetive Pikachu é um filme live action do universo Pokémon dessa vez a gente tem uma adaptação direta dos games do game Detetive Pikachu, não é uma história baseada nas animações que a gente conhece então ela tem uma pegada um pouco diferente nesse filme a gente tem aí um menino que teve o seu pai desaparecido ele sofreu um acidente e é dado como morto só que ele acaba descobrindo algumas informações que dão a entender que o pai dele não está morto então ele sai numa jornada, numa investigação, ao lado do seu Pokémon, um Pikachu pra poder descobrir onde está o pai dele só que o detalhe divertido aí fica por conta de que ele consegue se comunicar com o seu Pikachu ele entende tudo o que o Pikachu fala e o Pikachu é dublado no original pelo Ryan Reynolds esse filme se passa numa cidade aí onde não existem batalhas, Pokémons nem nada de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver nas animações, né? não existe treinador, Pokémon é uma cidade onde os Pokémons e os humanos vivem, convivem harmoniosamente então a gente, durante o filme, a gente vai vendo algumas cenas ali como, por exemplo, Squirtle trabalhando como pombeiro ajudando a apagar incêndio outros Pokémons como guarda de trânsito, até como DJ enfim, é uma visão diferente, né? do que a gente está acostumado e bem legal mas e aí, ômega? O filme é bom? Então vou encarar de novo A gente analisando dentro dessa proposta que foi criada de ser um universo Pokémon onde os humanos e os Pokémons convivem harmoniosamente então a gente não tem toda essa bagagem das animações que a gente costuma ver pode acabar causando alguma estranheza em alguns pontos, né? pra algumas pessoas mas você deve ir assistir esse filme tendo a noção de que esse filme é adaptado do game Detetive Pikachu então é uma história diferente do Pokémon mesmo então vá com essa informação na cabeça tendo isso como base então a gente pode responder que sim o filme é bem legal, sim, bem divertido como eu falei, as pessoas podem acabar sentindo falta aí de ter batalhas Pokémons de ter toda a jornada, né? dos treinadores ter os ginásios mas se a gente deixar essa nostalgia de lado e focar na história que o filme apresenta o filme é, sim, bem divertido, como eu falei principalmente por trazer um Pikachu que fala eu esperava que esse filme fosse muito mais comédia por causa do Ryan Reynolds como Pikachu que ele acabasse sendo uma espécie de Pikachu Deadpool só que não é bem assim o Pikachu, ele é divertido ele tem diversas situações engraçadas ele não fica fazendo piada a todo momento ele é engraçado por natureza mas o filme é um filme de aventura é realmente uma investigação a gente vai tendo novas informações a todo momento no filme inclusive existem muitos plot twists no filme e esses plot twists funcionam muito bem pra gente ficar surpreso realmente a gente nem espera que um filme leve um filme divertido como esse acabe tendo uma história um pouco complexa eu ponho entre aspas aqui o complexa porque não é nada muito aprofundado, né? mas é, sim, algo que a gente não esperava de um filme assim você tira os Pokémons, você tira o Pikachu e coloca alguma outra pessoa, né? nesse cenário você acaba tendo um filme de investigação policial, né? com comédia, com diversão um filme com ação como filmes aí, Sessão da Tarde, Tela Quente que a gente tá acostumado a ver o detalhe positivo do filme, como eu falei fica pro Pikachu ele é bem divertido mesmo ele não é bobo o humor desse filme não é bobo tem momentos que ele tá triste tem momentos que ele tá feliz tem momentos que ele tá mais com raiva foi uma atuação bem legal assim, eu não posso dizer exatamente uma atuação do Ryan Reynolds, né? como Pikachu porque infelizmente eu acabei assistindo o filme dublado a distribuição desse filme vai ser 90 cerca de 90% de todas as cópias no Brasil vão ser dubladas então eu queria assistir muito esse filme por causa do Ryan Reynolds mas a dublagem não deixou a desejar a dublagem é muito bem feita também encaixou bastante com o Pikachu só que eu ainda quero ver esse filme legendado pra poder avaliar a interpretação do Ryan Reynolds como o filme vai ser majoritariamente dublado aí pelo Brasil eles acabaram fazendo a cabine de imprensa também dublado pra gente poder avaliar melhor, né? poder passar melhor pro espectador que vai acabar vendo dublado também uma pena mas a dublagem tá legal tá bem feita visualmente o filme é muito bonito toda a cidade que é criada a cidade de Rhyme ela é bonita visualmente a integração a maneira que eles usam os pokémons dentro dessa cidade é muito legal também os efeitos especiais tão bem feitos apesar da gente ver que os pokémons eles são falsos mas eles funcionam bem sabe? eles parecem que são um pouco falsos assim meio de propósito mesmo eles são bem caricatos como eles são na animação mesmo eles mantiveram o visual bem fiel da animação e isso é legal, né? já que a gente viu recentemente aí, né? o lançamento do trailer do Sonic que tentou trazer uma coisa um pouco mais humanizada um pouco mais diferente dos games e o público reagiu de uma maneira muito ruim então é legal a gente ver que aqui no Detetive Pikachu eles mantiveram bem fiel o visual dos pokémons enfim, Detetive Pikachu é um filme bem divertido e é pra todas as idades, sabe? apesar de ser pokémon a gente sabe que os adultos também gostam e é um filme que ele tem uma historinha legal também que prende a atenção dos adultos e também, né? a criançada vai gostar aí de ver o Pikachu fazendo piada também mas vá nos cinemas com essa informação na cabeça Detetive Pikachu é uma adaptação do game Detetive Pikachu não é uma adaptação das animações então muito do que a gente via nas animações e que é uma marca registrada aí de pokémon como eu falei os duelos as batalhas os ginásios os treinadores pokémons isso a gente não tem aqui vá assistir esse filme em uma sala de cinemas UCI porque o UCI tem as melhores salas de cinema de todo o Brasil eles tem aí principalmente as salas X Plus que são salas muito legais realmente uma qualidade ótima com uma tela cristalina com um som dope Atmos que cria uma atmosfera sonora que coloca você dentro do filme além disso eles também tem algumas salas IMAX aí espalhada pelo Brasil então não deixe de assistir Detetive Pikachu em uma sala de cinema UCI a trilha sonora desse filme é bem legal também não é nada espetacular mas encaixa bem no filme tanto as músicas tradicionais da franquia pokémon quanto as músicas que são do filme mesmo todas elas combinam bem com o clima que vai sendo criado no filme se você for com a cabeça aberta e relaxado em busca de um filme com apenas uma diversão um entretenimento Detetive Pikachu é sim uma boa pedida pra você poder ir assistir nesse final de semana vai lá assiste depois volta aqui e diz pra gente o que você achou e se você já assistiu esse filme diz aí embaixo também se você concorda ou não com o que a gente está falando aqui beleza? eu fico por aqui e volto aí a qualquer momento com mais um Arena Filmes valeu e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma